Olá amigos, hoje vamos falar sobre a placa G1 da Gari, que é a bisavó das placas da Gari. Mas ainda é comum encontrar em muitos motores, onde os usuários ainda tem muitas dificuldades em configurá-la. Então fiquem ligados aí! Bom, como falei, essa placa G1 é um modelo bem antigo da Gari, mas ainda encontramos em muitos motores. Então vamos aprender a codificar e apagar os controles, configurar o tempo de percurso, que é o mais complicado, e configurar ou desabilitar o fechamento automático. E também vamos resolver alguns problemas técnicos que essa placa apresenta às vezes. Mas antes disso, vou pedir para vocês darem o seu like agora aqui embaixo no vídeo, para ajudar esse canal a crescer ainda mais. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Bom, vamos ligar o motor na rede elétrica e o LED verde deve piscar. E para codificar o controle remoto, coloquem um jumper para fechar os pinos PROG. E se não tiverem mais esse jumper na placa, podem usar qualquer chave de fenda para fechar o contato. Mas precisam ficar segurando, ok? Por isso o jumper facilita. Ao colocar em um jumper, o LED vermelho irá acender e em seguida o verde irá piscar e permanecer aceso junto com o vermelho, indicando que você está dentro da programação. Agora podemos clicar em um botão do controle remoto, na qual o LED verde irá piscar e no mesmo instante confirme no botão BOT da placa que o LED verde irá piscar lentamente, confirmando a gravação. Após isso, os dois LEDs ficarão acesos novamente. Para gravar outro controle, façam o mesmo procedimento. Pressionem no controle remoto e confirmem no botão. Quando todos os controles estiverem programados, retirem o jumper de PROG e o LED vermelho irá apagar e após 5 segundos o LED verde também. Quem precisava apenas codificar o motor remoto, então o processo já está concluído. Agora se quiserem fazer um reset na placa, apagando os controles, saibam que isso também irá apagar todas as outras configurações. como o tempo de percurso e fechamento automático. E aqui está o grande problema que muitos enfrentam, porque a placa precisa programar novamente o seu tempo de percurso e muitas vezes é programada de forma errada, fazendo com que o portão não feche totalmente. Então agora vamos fazer todo o reset da placa, a gravação dos controles e configurações. E para isso, vamos colocar novamente o jumper em PROG, esperar os dois LEDs acenderem e em seguida vamos pressionar o botão BOT na placa por 5 segundos até o LED verde piscar. E então estará resetada toda a programação da placa. Então podemos codificar agora os controles, como aprendemos anteriormente, pressionando o botão do controle e quando piscar o LED verde, confirmamos o botão da placa. Ok. Agora vamos gravar apenas o percurso, um portão totalmente fechado e os fins de curso em seus respectivos locais do portão. Vamos retirar o jumper de PROG, o LED vermelho irá apagar e logo em seguida vamos pressionar 3 vezes o botão BOT. Então o motor irá acionar procurando o fim de curso e assim o tempo de percurso estará gravado. Bom, quando eu apertei 3 vezes o botão da placa, eu pulei as etapas para a gravação de tempo de fechamento automático e o tempo de fotocélula para ficar mais simples o processo de gravação de percurso. Se quisermos gravar o fechamento automático, também colocamos o jumper em PROG, esperamos os LEDs acenderem e retiramos o jumper. A luz vermelha irá apagar e em seguida pressionamos por 2 segundos o botão na placa, soltamos e pressionamos novamente mantendo pressionado. Então irão perceber que o LED verde pisca na frequência de 1 segundo a cada piscada correspondente ao tempo que queremos para o fechamento automático. Então vão deixar em 6 segundos para testar e podemos soltar o botão e pressionar novamente o botão na placa. Agora o botão irá acionar e ir gravando novamente o tempo de percurso. Vejam então o funcionamento do fechamento automático. Vou acionar ele para abrir o botão e depois de 6 segundos ele vai fechar automático. 2, 3, 4, 5, 6... Ok? Então ele fechou novamente automático, é o que a gente programou. Se quisermos desabilitar o fechamento automático, então nós vamos colocar novamente o jumper em PROG, esperamos os LEDs acenderem, retiramos o jumper em seguida e pressionamos 3 vezes o botão, passando diretamente para a gravação do percurso do portão novamente. E dessa forma o fechamento automático estará desabilitado. Agora vamos aos problemas que acontecem nessa placa e vamos solucioná-los. Mas quem chegou até aqui e ainda não deu o seu like, façam isso agora. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Primeiro, acontece muito dessa placa simplesmente travar e os LEDs verde e vermelho ficarem acesos. Em muitos casos, apenas desligando da energia elétrica e ligando novamente já corrige esse problema. Ocorre também um problema na memória EPROM, onde é salvo os códigos dos controles. É esse chipzinho aqui de 8 pinos que armazena os códigos. Se algum controle não funcionar mais ou não conseguirem codificar novos controles, podem tentar resetar a placa como ensinei lá no início do vídeo. E aí terão que fazer todo o processo de configuração novamente. Se isso não resolver, podem tentar trocar esse chip de memória. E por último, se habilitarmos o fechamento automático e o portão estiver abrindo automático ao invés de fechando automático, então precisam inverter os fios da bobina, trocando preto pelo branco e também invertendo o conector do sensor. Bom, então é isso pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e instale o aplicativo Tectron Resolve, onde temos os manuais e vídeos para todas as marcas de motores e também um chat exclusivo, onde os usuários podem resolver as suas dúvidas com nossos técnicos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.